Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, e antes de eu falar o vídeo de hoje, gente, já peço aí para vocês deixar muito like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar sininho para receber notificações, meus amores, toda vez que sair vídeo aqui no canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, essa parte da nossa família, continue aí deixando o seu like, comentário, e compartilhando que nos ajuda muito para que esse vídeo possa estar chegando em outras pessoas, gente, sigam também a gente lá no Instagram, ligam em Teixeira 14 para aparecer bem para vocês, gente, sigam a gente lá no Instagram, gente, o vídeo de hoje eu vou fazer uma comida típica, é marisco, hoje é sururu, se você não conhece, gente, esse marisco é muito delicioso, e aqui está no tempo dele, né, eu vou fazer, eu vou fazer hoje, é sururu, eu vou mostrar para vocês aí, eu tirando aquela tripinha dele, eu fazendo a limpeza dele, vou lavar e vou colocar no fogo, porque primeiro a gente cozinha ele, para depois tirar a casca do paletó, e vocês vão estar acompanhando comigo aí, passo a passo, vou fazendo sururu no paletó, e depois eu vou estar tirando do paletó. Gente, isso aqui é sururu, eu estou tratando ele, estou tirando ele do, é, estou tratando ele tirando aqui, que ele fica um, uma lama emendada nele, a gente tira, aí fica assim, ó, para limpar, e depois a gente lava bem lavadinho, para levar o fogo, quando eu terminar de tirar tudinho, eu venho trazer ele já limpo para vocês, eu vou lavar, vou trazer ele limpo e levar como cozinha esse sururu. Gente, como vocês viram aí, eu já tirei a tripinha dele, já fiz a limpeza dele. Agora eu vou estar lavando aqui, só não vou tentar cozinhar. Então, vamos lá. Gente, ele é assim, ó Aí agora eu vou tá lavando bem lavadinho Pra colocar no fogo Tá? Tá? Vamos lá. Pronto, gente. Agora vou colocar a água e vou colocar para a cozinha. Vou colocar a sal. E agora vou estar levando ao fogo. E, gente, coloquei ele no fogo. Quando ele começar a ferver, eu vou mostrar para vocês. Começou a ferver, aí ele fica assim, ó. Já está cozinhando ele. Ele já abriu, já. Ele fica nesse ponto. Aí você tem que tirar da casca. Eu vou estar mostrando para vocês, mas ele já está... Pode ver aí, está fervendo. Esse é o ponto do soruru. Ele está cozido. Está abertinho, já no ponto de tirar da casca. Ó, é assim que ele fica. Ó, ele está no ponto de tirar da casca. Aí eu vou estar apagando o fogo e vou estar mostrando para vocês. Vou estar fazendo o moio. Que a gente come ele com moio. Tem a nordestina raiz, que come o soruru e gosta. Sabe que a gente faz o moio do caldo dele. Esse caldinho dele cozido ali, que está cozinhando o soruru, a gente tira e faz o moio. Então, vamos lá. O limão, aí eu vou pegar o soruru que já tá servido. Gente, eu vou tirar aqui o soruru, já tá cozido, vou pegar o caldinho dele. Aí fica assim, gente, você bota uma pimenta, aí fica uma delícia desse tabu de sal. Aí, gente, eu já coloquei o sal, aí você vem, tira ele aqui, ó, quente mesmo, põe na boca. Gente, é muito gostoso. É muito fácil de tirar dessa casquinha, gente. Muito bom mesmo. Gente, é muito bom, muito delicioso. Aí, gente, você pode tirar ele do jeito que ele tá aqui, ó, tirar tudinho da casca. Dá pra você fazer guisado, dá pra você fazer ele com ovo pretinho. Do jeito que você fizer ele, gente, como aqui eu tô comendo ele no paletó, com o moio, fica uma delícia. Gente, eu tô fazendo agora, vocês viram ele no paletó. E agora eu vou tá mostrando ele pra vocês pretinho. Aí eu jogo sempre ele, depois que ele for dar uma dourada aqui nele, e vou jogar ele embora. Vou fazer um estilo de soruru. Quando ele estiver bem douradinho, eu venho trazendo ele pra vocês. gente, já tá ficando douradinho já. É pra não colocar os temperos, certo? Pimentinha, pereveio, cebola, tomate, um pedacinho de pimentão. Gente, agora eu vou colocar os temperos. Gente, agora eu vou colocar os temperos. Se você quiser ficar nele só fritinho, sem colocar o tempero, gente, também fica muito bom. É porque eu vou fazer... Vou fazer ele mexido. Aí eu coloco o tempero e depois eu febre ele pra cima. É mexido de tudo o que eu tô fazendo. Deixar todos os temperos aqui no chá. Gente, agora eu coloco os ovos. Vou colocar quatro. Nós vamos colocar o tempero e domer. Nós vamos colocar o tempero e domero e domero. Vamos lá. Então, gente, fica desse jeito aqui, ficou uma delícia, pode fazer aí, você que nunca comeu esse marido, ficou muito bom, fiz o mexido dele aqui. Gente, esse foi o vídeo de hoje aí, deixe muito like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber notificatinhos sobre a descrição aí de vídeo aqui no canal. Então, você que está chegando agora, seja desvindo e até o próximo vídeo, que Deus me abençoe para cada um de vocês. Tchau!